Bom dia a todos, agradeço a presença de todos aqui nesta sexta sessão do Encontro com o Comunidade. Hoje temos dois convidados, o doutor Fernando Coelho, que é o diretor da Covada de São Francisco de Nenembejo, e a arquitetura Paula Mira, que é a proprietária e gestora do X de Sábia Autorica. A ideia de trazer hoje aqui duas tipologias diferentes de alojamento é também perceber, e uma vez que isto é focalizado um pouco nos alunos do turismo, perceber também um carinho de qual é as diferenças, por um lado a dimensão e por outro lado a diferença ao nível da gestão entre duas tipologias diferentes. Iriam dar início então ao doutor Fernando Coelho, ao doutor Fernando Coelho, a questões também de agenda, e depois faríamos um breve intervalo, faríamos a apresentação, algumas questões que efetivamente possam estar aí na vossa imaginação, espero que sim, e depois faríamos um breve intervalo, apenas para ir à Casa do Ano, e depois passaríamos então à segunda apresentação do lado do turismo. Ficamos então com o doutor Fernando Coelho. Muito bom dia a todos. Como disse o professor Vítor, chamo-me-se de mando, tenho este momento a responsabilidade sobre um edifício com 747 anos de história, que é a pousada de São Francisco, dos quais 21 apenas está convertido e trabalha como hotel. Eu queria-lhe dar-lhe perguntado-lhes quem é que daqui é que é muito bem? E o Paixal em Tejo? Acima do Tejo? Seis. Ninguém te quis ver? Não, certo. Eu me puxei do carro. As estradas já são boas, não é? E fora de Portugal? Portugal tem que ter os nossos amigos angolantes, não são fáceis de Portugal. É tudo Angola ou Belém? É tudo Angola. Bem-vindo. Angola será um destino muito interessante de perceber como se envolve enquanto a nível turístico, porque acredito que naquele interior haja coisas muito potencial e muito para descobrir. Por isso, vocês agora estão cá, acredito que queiram voltar, senão serão muito bem-vindos a ficar connosco, mas têm sobretudo um grande desafio de promover, divulgar e acima de tudo estruturar o possível turístico que será um valor no futuro. Está bom? Para começar a apresentação, eu quero só... A minha apresentação é muito simples. Eu basicamente estruturei algumas ideias, mas vocês é que vão ter que dar o conteúdo. Por isso, não sejam tímidos, porque eu vou puxar por vocês. Vocês vão ter que transformar ideias e vamos ser equipos de ter alguma dinâmica. Está bom? Eu pergunto a vocês, se são do primeiro ano, que tipologias de alojamento de turistas se conhecem. Essa é do Minas Alves. Muito fácil, Inalto. Turismo e espaço rural, sim, podemos entender mais. Apesar de não serem tido em nenhuma disciplina, que fala disso, vocês não vão ser. Não vão ser. Conhecem não, não conhecem. Há vários estabelecimentos. Não tenho... Não tenho, não sei dizer, não é? Por exemplo, temos uma aula. Por exemplo, aquela mina, é de onde mesmo? Brigel. Brigel. Em Brigel não deve haver nenhum autão em pensão, foi não? Não. Não, mas a questão é uma tipologia. O alojamento local. Ok. Dentro dessas tipologias, agora está na moda aos óseis, temos hotéis, a parte hotéis, o alojamento local, mas vocês terão, certamente, a oportunidade de aprofundar, o professor Vítor, e a professora Paula e a professora Isabel, estes conhecimentos. Dentro das tipologias, depois surgem as marcas, nas quais o grupo Estana é já uma super brand, e é uma marca que engloba dentro de várias marcas, como as pousadas, como os resorts, como os hotéis. Isto são das mais importantes a nível mundial, Marídea, Miss Forcidas, todos. Isto é só para vocês perceberem um pouco do mercado e do negócio e dos players que existem neste momento a nível mundial. Com a globalização, sabemos que um hotel não está cada vez mais ligado a uma região, uma cidade, mas, sobretudo, a grupos que se expandem e que criam raízes em todas as partes do globo. Estamos aqui a falar de hotéis, de destino, e o que é hotéis? Há alugumento, há alugumento, alugumento, restauração, mais? Mas, basicamente, é isso. A hotelaria surge com o objetivo de prestar um serviço que responde a duas necessidades básicas de ser humano, abrigo e alimentação. Depois, há toda uma complementaridade de serviços, como são hoje os spas, como são as atividades, as atividades que a Paula falava de descobrimento do território, de descoberta dos produtos autóctones. É toda uma complementaridade, mas, basicamente, a hotelaria surge para suprir duas necessidades de alimentar o ser humano, dar abrigo e alimentação. Agora, na vossa opinião, para um hotel tem sucesso, quais são os fatores que vocês acham mais importantes? saber se vê a pessoa ou serviço? Infraestrutura. Infraestrutura. Qual é o que é isso? Localização. Localização. Comunidade também. Comunidade, conforto, serviço. Mais. Organização. Organização, como assim? O que é? Então, deve estar bem estruturado, com a estrutura bem definida. Sim. Vai, caramba. Não, não, é verdade. A estrutura, a organização é fundamental para se prestar um bom serviço. Porque vocês nunca viram uma casa bem desorganizada a funcionar bem. Mais fatores. Os fatores são os humanos qualificados. Desculpe. É, costumou mais qualificado. Cás. Sem dúvida. Mais. A qualidade do produto tem que se especificar. Mas antes de mostrar a qualidade, você tem a pessoa. É. É isso mesmo. A matéria-prima que produzimos, por causa do restaurante, sempre qualidade, de feitos e de feitos. Basicamente, vocês disseram tudo. Por que preço? O preço também é importante, mas o preço é importante na ótica de consumidor. Mas é importante, é importante. Ainda não tiveram marketing. Ah, estão a caminhar. Eu, isto é uma opinião muito pessoal, e vamos falar um pouco, eu classifico como o primeiro fator de sucesso para um hotel, quem é que falou da localização? O destino. Nós podemos ter um hotel faduloso, mas se tiver no meio do deserto de Sara, acreditei que ele não vai ter sucesso se tiver em Manaus. A localização é o primeiro fator de sucesso de um hotel. Eu vou-vos dar um exemplo, a pousada de Albito. A pousada de Albito é uma pousada sabilosa, uma pousada lindíssima, com quartos magníficos. Se aquela pousada estivesse 100 km mais próxima de Lisboa, ou seja, estivesse mais próximo de um destino que é Lisboa, que é um destino turístico, aquela pousada seria algo assim estondoso. Pelo preço que conseguiríamos vender o quarto e pelas opções que queríamos. Agora tem Albito, que é uma terra lindíssima, com pessoas magníficas, com uma autenticidade, imaginabilidade, porque não se encontra em muitos sítios, mas tem Albito, com todos os condicionantes que isso nos provoca. Agora estão todos a ajustar turístico, estamos todos em Beja. Isto, se calhar, os pessoas têm uma opinião diferente, eu tenho uma opinião diferente, todos nós temos a nossa opinião. Mas vocês, com Beja, com um destino? Aquela menina que tem um ar sul africano? Não tenho. Não? Asiático, se calhar. Asiático. Eu não gostaria de Beja, com um destino, mas falta um. Mais opiniões? Você já está fácil de me ouvir dizer isso? Sim. Então, o que é um destino? Vamos inverter a pergunta, o que é um destino para vocês? Por exemplo, Macau é destino porquê? Porque tem muitas atracções. Atracções. Atratividade. Porquê que Beja, Évore é destino? Eu, na minha opinião, não acho que Beja ainda seja um destino. Mas está-se a transformar em tal. E, para conseguirmos fazer Beja um destino, é preciso nós, empresas, estarmos ligados à comunidade, é olhar para a Paula enquanto responsável de uma unidade de cinco. Estou pronto? Cinco artes mais um. Cinco artes mais um, esse um palestro. É um espaço que a Oliva Leite já vai conhecer. Olhar para a Paula, não como concorrente, mas como parceiro. Porque, lembra-se de uma coisa, um destino não se cria com um hotel. Um destino cria-se com todos os hotéis a promover o destino e a trabalhar com qualidade de forma a diferenciar esse sentido. Elas não querem conseguir Manatam só com um hotel e onde é que fica a outra pessoa. Imaginem o que é? Está-me de inveja e veja de repente explodir como de cinco dias. Está a acontecer. O Leiteiro está na moda. Eu posso... É um fenómeno que eu tenho de voltar para conhecer. Eu não sei o que é que está a acontecer neste momento que são de 6,8 metros ao hotel. Quero um mercado praticamente inexistente aqui no Leiteiro. O que é que será? Seguramente foi alguma reportagem que saiu na imprensa italiana que apanhou contactou alguns nichos de mercado na alguma cidade e ainda não tive a oportunidade de ficar sempre e que atraiu aumentou a atratividade do destino ao Leiteiro. É para onde é que eles foram a chegar. Por que é que existe uma grande ligação de Holanda com o Leiteiro? Alguém sabe? Os holandeses são dos principais turistas que visitam o Leiteiro. Porque a agência de promoção de turismo do Benelux tem uma presença muito forte no Leiteiro na Holanda e conseguiu cativar os vários operadores e os vários agentes a trazer pessoas ao Leiteiro. Neste momento é um mercado consolidado. por que é que em novembro a principal nacionalidade a visitar o Leiteiro? No caso específico da pousada foram os filandeses? Filandeses? Filandeses. Alguém consegue perceber o que é que aconteceu em novembro? Alguém consegue perceber por que é que em novembro os filandeses se configuraram na nacionalidade na primeira nacionalidade que visitou a Palavra? Alguma promoção de Londres? Alguma? Alguma promoção de Londres? Pensem local. Pensem o que é que aconteceu em vez em inverno. Não? foi notícia em todos os sítios. O canto não foi? O canto que cantava a velocidade à noite? Não. Os caras têm o vento. Um exercício militar. Exercício da base aérea que nós tínhamos um contacto com uma agência finlandesa e a agência finlandesa colocou os militares finlandeses a pousada basicamente isso. Ou seja, foi um evento local que aumentou a atratividade do destino que veste. Basicamente para termos um destino Macau é um caso tem o jogo que atrai principalmente a Ásia atrai ali o chinês muitas vezes que eu já tive a oportunidade de estar em Macau e é engraçado que cá nas cidades mais próximas da fronteira a comunidade junta-se destina uma pessoa que vai a Macau só jogar o dinheiro da comunidade e há circuitos turísticos dessa forma ou seja é o jogo que transforma o Macau num grande centro na maior atratividade depois tem aqui o centro histórico património da humanidade que se tiver a oportunidade está na Ásia e de repente visitar algo que é novo está ligado à nossa cultura e à nossa arquitetura é algo transcendente mesmo mas é isso nós só concebemos um destino com algo que atraia ou seja Évora é porque é património da humanidade Roma é porque tem toda aquela arqueologia do tempo dos humanos Nova Iorque é destino porque é Nova Iorque e é o centro financeiro do mundo Londres porque é Londres e é a capital do antigo Império Britânico Lisboa porque é Lisboa o Algarve é um destino porque é só de praia Fátima é destino religioso nós temos de ter sempre para termos um destino temos de ter algo que atraia esse destino e o que está a acontecer aqui em em Berger é que estamos a caminhar para transformar e para consolidar e maturar um destino mas neste momento aí não é o que é que vai aumentar a capacidade de atração da Berger na minha opinião é a iniciativa chamada Paula são diferenciar com aquilo que é autóquia as plantas os cosméticos é a nossa trilogia da nossa cultura eu não sou alentejano mas já falo como tal a nossa cultura alentejana que é a simplicidade e o sabor do pão alentejano do azeite das azeitonas do tomate da carne a paisagem isso tem de ser promovido e só pode ser promovido se estivermos todos juntos e para ser promovido tem de ser dado a conhecer e nós temos de saber aquilo que temos para valorizar porque acredito a partir do momento que um turista entra na pousada e se nós tivermos a confiança nem a confiança é o conhecimento do valor que temos nessa terra e conseguimos transmitir isso a opinião desse turista é completamente diferente se nós em vez disso o recebemos e fomos abrir a porta do quarto essa é a diferença nós todos temos de trabalhar isto começa a vocês começa a nós para promover e dinamizar o alentejo enquanto um espaço único a nível mundial de atração de turismo tem atenção numa coisa que nos diferencia eu costumo dizer muito isso aos clientes uma noite de primavera de verão olhem para o céu no alentejo e olhem para o céu noutra parte do país o alentejo tem principalmente céus mais bonitos só em comparado ao em água só isso é já um fator de atratividade quantas pessoas é que não gostam de ser o céu quem é que não gosta de olhar isso só para falar na questão do destino segundo fator a arquitetura a monumentalidade há hotéis que por si só já têm capacidade de atrair pessoas estou a tentar lembrar-me de um hotel há um hotel na Califórnia que era uma estrada no meio do 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 nada só que foi um senhor que na transição do século XVIII para o século XIX decidiu construir um palácio neste momento a ter usado de um hotel e por si só pela monumentalidade e também pelo entorno ou seja o Estados Unidos é um país muito recente não tem grande património como nós temos acaba por ter capacidade por si só de atrair turistas ou seja podemos aqui dizer que a monumentalidade e a arquitetura também pode ser um fator de atração ou de destruição da oferta hoteleira falamos muito no serviço na qualidade a equipa e o serviço eu coloco e aqui passo para o segundo ponto a boa gestão eu coloco as pessoas e o serviço a boa gestão porque se nós não fomos como disse ali aquela menina lá em cima se não fomos organizados se as pessoas não estiverem envolvidas com projetos não estiverem motivadas podemos ter uma excelente gestão de mérito mas aqui com as coisas não são certas acima de tudo devemos colocar à frente dos negócios das pessoas depois é que vem a gestão porque como dizia o professor há pouco de plantar os cafés a economia é uma ciência social neste momento estamos a transformar e inventar uma nova área que é as engenharias financeiras a engenharia nunca foi financeira e o momento a engenharia financeira não a gestão a economia é uma ciência social e devemos acima de tudo ter as pessoas à frente da gestão com pessoas motivadas a saber que hoje estão encontrando isto é a minha opinião são os quatro fatores principais de sucesso de um hotel os quatro funcionam de forma articulada não podemos isolar e a importância vai variando consoante a unidade que nós saímos a não agora estas duas últimas a equipe é boa gestão é importante em qualquer negócio seja eu uma água ou pecuária seja o que for se eu sou se estiverem a motivar de um móvel se produzem muito mais do que propriamente se estiverem só aqui dependendo dos fatores humanos está bom agora na vossa opinião olhem para um hotel enquanto empresa e pensem em departamentos departamentos setores temos um que departamentos setores conseguem isolar um recurso humanos financeiro direção deste lado departamento de imagem de comunicação imagem de comunicação muito importante consegue isolar algum a medida da organização lá em cima front office atendimento sim esses dois rapazes aqui aqui o centro está muito talado e aí